Música Arrumou o pé direito, escapa do Javiô, Areola! Primeiro chute na direção do gol, primeira defesa do Areola Já depois da cobrança, ele escanteia o pé direito, passe rasteiro, Thiago Silva! E a bronca do Antônio Lopes na defesa, porque permitiu que o Thiago Silva... Aí, outra cobrança para o Neymar, de novo, bola fechada! E aí o Indombele, passe lateral para o Fekir, arrumou o pé esquerdo, bateu colocado, bateu por cima! Mas é um time que... Alves um pouco mais presente também no campo de ataque, Mbappé na deixada para o Dani Alves, Mbappé saiu dela, mas... Lateral brasileiro no Mbappé, que bolão para o Neymar! De frente para o zagueiro, puxou o pé direito no meio do gol, Spalma, Antônio Lopes! Sede de bola do PSG, né? Saiu com facilidade pelo lado com o Daniel Alves, já encontrou no meio... Ser campeão da Liga dos Campeões... Ao Lyon, ao Fekir, de quem o atar, Areola, Spalma! Esse se vira como o Dalio Mbappé, e que cavada para devolver para o Dani Alves, parte de primeira! Antônio Lopes! O garoto é diferenciado, isso a gente já sabe! Autorizou o árbitro, vem de novo o Neymar com o pé direito, ele partiu para a cobrança! Isso! São as opções para o jogo aéreo, o Neymar, uma casquinha no Cavani, vai sobrar de novo nele, pé direito para fora! Com esse pontinho conquistado até aqui, não só pelo... Poxa, eu estava livre! Depay bateu, escantei o toque de cabeça, salto! A defesa do PSG, vem o Lyon, uma bomba que explode no travessão! Muito boa, né? Para o cara que está chegando agora na equipe, a naturalidade... Só bonito, pelo drible, no Celso para o Cavani! Gol! Cavani! O arte, aqui o PSG, ó o Neymar, bolão para o Mbappé, saiu o Antônio Lopes, ele entrou! Acredito que virá, né, para o Morrell essa conta alta também. Bola bate no Antônio Lopes e vai voltar em quem? Vai voltar no Morrell e a inteligência para perceber a movimentação, deslocamento, Mbappé.